Olá, ninjas! Espero estejam todos bem. Primeiramente, em nome de toda organização do UpRio, voluntários e parceiros, quero agradecer a todo mundo por todo o suporte que vocês deram para a gente nesses últimos oito anos, em especial nesses últimos meses. Desde nossa primeira edição em 2013, com apenas 50 atletas convidados, a UpRio sempre enfrentou inúmeros desafios. Ventos fortíssimos, temperaturas congelantes, acidentes na serra, logística de três cidades, mas nunca, nunca deixamos de acreditar, nos desafiar e celebrar. Nessa jornada fizemos muitos amigos, formamos o nosso clã e construímos lendas. Nossa comunidade sempre mostrou que tem paixão pela corrida, paixão por sair da zona de conforto, e que superamos juntos os momentos desafiadores. Posso assegurar que UpRio é um marco na vida de muita gente. Muitos os chamavam de loucos, e agora os chamam de lenda. Em uma das provas mais desejadas do Brasil. Gente, a situação do mundo é muito delicada. O coronavírus trouxe um desafio que jamais esperávamos enfrentar, um cenário de incerteza e insegurança. Buscamos todas as alternativas para realizar o evento de forma segura, mas a nossa conclusão foi que os riscos envolvidos em estimular viagens e grandes agluterações de pessoas não são aceitáveis. Nos preocupamos com o bem-estar de todos os atletas, produtores, fornecedores, mas acima de tudo, nos preocupamos com o bem-estar daquelas pessoas vulneráveis que moram na comunidade local. Infelizmente, em função disso tudo, com dor no coração, estamos cancelando a UpRio Marathon 2020. Sabemos que é impossível substituir a experiência sobre a Serra, por isso trouxemos várias opções para vocês. Vá ao nosso site, se informe e faça suas coisas. Enquanto ainda não podemos nos encontrar pessoalmente, nosso clube vai se manter conectado. Entre as opções, estaremos lançando uma edição virtual extraordinária, simulando o nível técnico da Serra do Rio do Rastro. A prova estará em nosso clube virtual, criado para te desafiar semanalmente, com recompensas que te motivam a treinar e competir. Vamos ficar juntos por mais tempo. Vamos explorar novos lugares. Tudo automaticamente conectado e fácil de usar. Fiquem firmes. Usaremos esse tempo para nos adaptar e inovar. Tenho certeza que voltaremos mais forte do que nunca. Não veja a hora de subir a Serra novamente e encontrar todo mundo lá no pavilhão da UpRio em setembro de 2021.